Eu conversando com um amigo, ele estava reclamando, aí ele falava, Deus, Deus fez tudo errado, tá tudo errado o que Deus fez, mas como que você acha que Deus fez tudo errado? Logo, tem esse espaço grandão aqui, aqui tem cavalo, aqui tem boi, tem vaca, tem homem, tem mulher, tudo apertadinho aqui, e a gente olha lá pra cima, um espaço enorme, um espaço grande, ali tem canarinho, tem tudo quanto é tipo passarinho, tem garça, devia ser o contrário, devia botar os boi, botar as vacas, tudo lá em cima voando, aí eu peguei, não, mas você acha isso aí certo? Deus, ele quando fez as coisas, ele fez tudo perfeito, não, 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 tá tudo errado, tá tudo errado, com certeza ele fez as coisas erradas, é muito pouco espaço aqui, aqui embaixo, lá em cima tem um espaço enorme, aí quando ele estava falando, daí daqui a pouco passou um passarinho, e soltou um cocôzinho bem aqui perto do olho dele, aí ele olhou pra mim, é, eu acho, eu acho que eu vou mudar de ideia, Deus, ele fez tudo certo.